Então, nesse momento da presença de Deus, em frente ao mar, a água, o terra, o sol, o universo, assim como precisamos dele, é só eu sair de longe da Mônica, que eu já fico pensando nela. E aí, quando eu chego, ela diz a mesma coisa, sempre está pensativo do que eu estou fazendo, com saudade. Então, a gente chegou à conclusão de que, se a gente quer continuar o nosso resto da vida, em dias felizes como nós estamos, então vale a pena nos entregar ao relacionamento. E resolvemos nos casar a qualquer vida, com a bênção de Deus, com a bênção de nossos pais, e que seja imensamente dominada o nosso caminho. Assim, eu espero e tenho certeza que será. E Deus nos abençoe e nos proteja sempre, a nós e aos nossos filhos, com muita luz, com muita livrinha, com muita paz. Sem dúvida.